Excelência, eu não me envergonho de ter efetuado um excelente trabalho, não só no Ministério dos Direitos Humanos, na defesa da criança e do adolescente. Fiz várias viagens oficiais, ouvi muitos depoimentos terríveis de crianças abusadas, muitas vezes por gestores públicos. E gostaria muito que todo esse foco da imprensa voltado a mim neste momento tivesse sido o mesmo quando eu denunciei mais de 20 professores estuprando crianças dentro de escolas públicas no estado do Ceará. O Ministério Público teve conhecimento, uma das promotoras vinha pedindo o arquivamento dos inquéritos policiais para dar proteção a professores que tinham ligação política naquela época, e não deram o mesmo foco e atenção quando eu denunciei, depois de três anos de investigação, as fraudes terríveis contra o ensino fundamental, contra o método de avaliação de aprendizado daquelas crianças, do segundo, do quinto e do nono ano, em 2018. Mas se aquela bomba, naquele caminhão, tivesse explodido, aeroporto de Brasília com miragem de pessoas ali transitando, como é que o senhor se sentiria hoje? Excelência, eu sou vítima, eu sou vítima de uma trama criminosa e diabólica de dois homens que eu não conhecia, não tinha nenhuma ligação política, nem profissional e nem pessoal com ambos, e por ter um coração bom e inocentemente, não percebi que eu estava ali caindo numa trama criminosa, numa armadilha criminosa. Sim, e estou pagando, não pelo meu erro, mas pelo vacilo que eu dei de não ter percebido, não ter tido discernimento de ter caído naquilo. Está certo. O senhor Elton Macedo, nesse vídeo acima que o senhor chora, o senhor chora de arrependimento? Excelência, se eu tivesse praticado... Eu vou chamar o vídeo 3, que é o que o senhor chora, que eu quero... Aí eu indago o senhor se for de arrependimento. Eu voltei do lugar sozinho. Eram as 8 horas da manhã. Você voltou no local sozinho depois? Eu queria saber se eu não me engano, eu queria... Eu só ia acreditar se eu vi sua polícia no local. Eu vi muita polícia no local. E aí, às 8 horas, o senhor foi lá, viu muitos policiais no local, na caixa, ele estava lá. Quando estava a situação? Eu estava, tudo isolado. Eu dei graças a Deus para que não tenha explodido aquele caminão. Eu voltei para casa sem saber o que fazer. Esse... Esse vídeo é autêntico, não é, senhora? Sim, Excelência. Isso aí foi um depoimento que você estava prestando na polícia, não é? E muito emocionado com a situação que... Eu pergunto para o senhor. Senhor, nesse vídeo acima que o senhor acaba de... Que o senhor chora de arrependimento, o senhor se arrepende de ter apoiado a causa bolsonarista, de ser uma das mais alta expressão do ódio contra o povo brasileiro? Pergunto. Isso, senhor Hélio Macedo. Por quem ama seu povo, não atenta contra ele. Quem ama o próximo, não trama para ser favela de inocentes. Se ainda assim, eu lhe pergunto. O senhor se envergonha daqueles atos? Excelência. Eu, como profissional da imprensa, eu estava em quase todos os atos que me chegavam ao conhecimento. Então, eu não estava ali... O senhor não era apoiador do bolsonarismo? Da mesma forma que apoiei Lula em 2002. E trabalhei de graça para ele, a pedido do ex-governador e do prefeito Cid Gomes. Mas o senhor era bolsonarista ou não? Eu era apoiador de Lula em 2002 e passei a votar em Bolsonaro em 2018. O senhor se arrepende de apoiar o Bolsonaro hoje? Não vejo arrependimento, não vejo motivo para me arrepender. Eu acredito que ele fez um bom governo. O senhor não se arrepende de ter apoiado, mesmo sendo condenado pela causa do bolsonarismo? Não, eu votei no Bolsonaro, eu não trabalhei na campanha dele. O senhor não era um bolsonarista raiz? Eu sou um brasileiro, patriota, gosto de cumprir com a legislação... Aquele patriota que estava com o senhor, com o senhor com ele no carro, transportando as bombas. Ele é patriota também. Podia ser que não fosse patriota, porque ele... O que é um patriota para o senhor? Patriota é um cidadão que gosta da família, que cumpre a legislação brasileira, que respeita a justiça e as autoridades constituídas por Deus, como vocês aqui estão. Mas o... Quer sejam de direita ou de esquerda, foram constituídas. Assim, você e os outros lá não tinham nada de patriota, porque o senhor rompeu a tornozeira eletrônica que tinha sido colocada pela justiça. O senhor transportou um criminoso que explodiu o Porto de Brasília, a rodoviária e as torres. Quem? Em relação ao rompimento da tornozeleira... Eu posso falar, excelência? Em relação ao rompimento da tornozeleira... Quem rompeu ela? Eu rompi a tornozeleira por medo. Eu não sabia quem eram as pessoas que... O senhor rompeu ela e fugiu para onde? Não, eu estava ameaçado, eu já vinha... Quem estava ameaçando o senhor? Eu já vinha sofrendo ameaças de morte desde o Ceará. Quem estava ameaçando o senhor? Eu tenho prints, dois prints de ameaças que partiram do Ceará. Sim. E eu não conhecia esses indivíduos que planejaram esse crime. Então, a partir dali, eu tive medo de ser alcançado por eles, eu tive medo de voltar para o presídio e cumprir algo que eu não pratiquei, como da primeira vez. Eu vou fazer uma pergunta de dedicação, vai ter a oportunidade de responder na totalidade. O senhor Elton Macedo.